Falamos com imagens ao vivo do Maracanã, Rio de Janeiro, jogo único pela rodada 22 do Campeonato Brasileiro. No templo do futebol brasileiro, dos templos do futebol mundial, acontece um grande jogo. Dois campeões do Brasil, da América e do mundo se enfrentam por objetivos diferentes. O Flamengo pela manutenção da liderança isolada do Brasileirão, o São Paulo pela manutenção no G6 do Campeonato Brasileiro, respondendo ao seu torcedor. Se ainda brinca... O Flamengo analisa Moura Campos de Alcântara, menino de 9 anos, o torcedor do Flamengo que faleceu de... Urper Nanes, com a bola no chão, devolveu o Reinaldo, cabe cruzamento na boca do gol, Pablo, deu o carrinho, toca pra fora, a condição era legal. Daniel Alves aperta, valeu a força do Daniel Alves, olha o Antony, bateu de longe. Barreira, Daniel Alves toca de lado, Luan, dominou, bateu mal. Escanteio curtinho, olha só, Everton Ribeiro tocou pro René, bateu, pá! Olha lá, sobra na segunda trave, Gabriel, olha só, Arboleda tirou mal, voltou, Gabriel rolou abaixo do travessão, salva Bruno, rebate é do Flamengo, bola pro René, bateu pra fora, é outro escanteio! Bola rolando, pega fogo no Maracanã, arrasca Eta, bate forte, segunda trave pro Gabriel, ele reclama. Rafinha, Felipe Luiz, e vem o Flamengo, Everton Ribeiro na meia, dominou, bateu, faz o giro, William Arão devolveu pro Henrique, já tá pelo meio, olha só, saiu a tabela, passa, dominou, girou, linda a finta, Gabriel trouxe pro pé direito, bateu com desvio, ela cai no colo. Caiu, é bom de cabeça, Arão e Pablo Mari também. Bola cruzada, passou o Rodrigo! Debaixo do travessão, passa pro Arrascaeta, cabe o chute, serviu! Gabriel dominou, levantou a cabeça, que é que... Bola pro Arrascaeta, de primeira, Gabriel invadiu o Arrascaeta, pediu de volta! Bota, toca de cabeça, o Rodinei vai brigar com o Reinaldo. A bola vem fácil, sai da área, vem buscar, Reinaldo marca, bola enfiada pro Rodinei, a ultrapassagem é bom! Que previsível, Reinaldo enfia no miolo da zaga, condição legal, Daniel Alves pra fazer! O árbitro vai agora com o Bandeira, esperou a conclusão do lance da impedimento! Divide com o Bruno, ela sobra com o Gabriel, tá na ponta, deu pro Arão, Marão Domingo... São Paulo, é o Tchê Tchê que tá pelo lado esquerdo. Vem o Flamengo com o Bruno, o Bruno cruza na área, olha o Arboleda! A bola caiu pra ponta, o Flamengo perde tempo, atravessada pelo... Bola! Saiu o Gabriel, Arrascaeta, enfiou o Gabriel na cara do gol, pediu o Bruno! Arboleda no carrinho preciso! Na batida do descanteio, eu vejo o Mari na primeira trave, a bola vem pro Arão, passa... René espera pela melhor opção, vai tentar o Rodrigo, cai, o Volpe ficou! Afunila, tá difícil pra ele, solta pro René, Arrascaeta tá pedindo o René cru no drible, preferiu o toque... Everton Ribeiro enfiou pro Gabriel, resbalou de cabeça! Bate o Arrascaeta, pediu, Gabriel tentou o passe, sobrou pro Everton Ribeiro, tira a defesa... Atrás, dominou o Daniel Alves, abriu pro Tietê, pode bater o Yanvidestro, tocou pro gol! Com o desvio, é escanteio para o São Paulo! Tem lá também os seus cabeceadores, Arboleda na área, bola cruzada, passa na boca... René, bola rápida, Arrascaeta pro Bruno Gabriel, pediu o Bruno, bateu, esco... É muito lento, vamos ver se agora funciona! Vem com o Antônio na ponta, cruzamento na boca do gol, Rodrigo Caio... Tá na meia esquerda, enfiou pro Pablo Bandeira, levantou... Tá paralisado o lance, sem esperar... Paulo, Bruno Henrique, corta a luz, saiu da bola, René cruzou forte, segunda trave pro... Gabriel ajeita, Bruno Henrique, vem de trás, Gerson chegou batendo, pega... René tenta a invasão, Hernanes tira mais ou menos, Gerson pressiona a batida, vem pro gol... Grande área, vai ramiscar, balançou, trouxe pé direito, língua de fundo, cruzou pra trás... Enfiou o Arrascaeta de primeira, que passe pro Rafinha, atravessou o Volpi! Vem o Flamengo, Arrascaeta, pro Bruno Henrique, tá na grande área, enfiou o Gerson... Volpi! Olha só o Pablo Bari, falhou o Antony, tá pedindo o Vitor Bueno, o Antony vadiu, bateu... Defendeu o Diego! Pro Bruno Henrique, enfiou o Gabriel, dominou, o assistente não levanta, bola cruzada na área pro Bruno! Subiu a bandeira, subiu só agora a bandeira... 0x0, falta pro Flamengo, Arrascaeta, só cavou, bola na cabeça... Fipe cruzou na boca do gol, tira a defesa, Everton Ribeiro pega a sobra, abriu o Gabriel, enfiou lá... Fipe cruzou na boca do gol, tira a defesa, Everton Ribeiro pega a sobra, abriu o Gabriel, afiou lá... Fipe cruzou na boca do gol, tira a defesa, Everton Ribeiro pega a sobra, abriu o Gabriel, afiou lá...